Olá, a equipe da NBR acompanha todo o trabalho dos Correios na montagem dos apartamentos da Vila Olímpica, que fica na Barra da Tijuca e vai receber atletas do mundo inteiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Olha, vamos dar uma olhada aqui no apartamento? Tudo isso que a gente está vendo aqui, todos os móveis e acessórios foram trazidos e foram montados pelos Correios, que é o responsável por toda a operação de logística do evento. Desde luminárias, olha aqui no banheiro, a gente está vendo até a cortina, tudo isso chegou, ficou armazenado nos centros dos Correios, foram montados e trazidos aqui para o apartamento. Ao criar do mudo, as camas, são cerca de 30 mil camas, 18 mil sofás. E a ideia é terminar toda a equipagem dos 31 prédios que vão receber os atletas até o dia 24 de julho, que é quando a Vila Olímpica será aberta. Mais informações sobre essa operação de logística você encontra nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.